Temos duas figuras, né? Então, na primeira. Guilherme e Miguel, cadê você? Guilherme e Miguel, quero falar com você. Você pode falar? O que foi que você está no bate-papo falando? Eu não sei onde é que eu estava. Estou perdido. Perdido no que, André? Calma aí, eu vou explicar. Acho que ele se perdeu no assunto, professora. Não, é que ele achou que eu estava já falando, né, Miguel? Não é, Guilherme? Sim. Eu acho que ele está no assunto. Eu acho que ele está no assunto. Mas aí nós vamos começar aqui. Eu quero as câmeras ligadas, gente. Tem muita câmera desligada, por favor. Então, eu estava mostrando para vocês aqui, ó. Arte coletiva, tá? Então, todas essas artes, ela é baseada no sonho, né? O sonho são exemplos de manifestações. Manifestações do nosso inconsciente. Quando nós estamos dormindo. Vitória, liga a sua câmera, Camille. Se assim conseguir, tá, gente? O sonho é uma coisa que nós planejamos? Depende. É, professora, depende. É, se eu... Sim. Antes de eu dormir, eu estou pensando no negócio. Dá para planejar o sonho. Aí, quando eu durmo, eu sonho nesse negócio. O Bruno está certo, o Bruno está certo. Quando você pensa muito... Planejar é uma coisa. O sonho é acontecer do jeito que você quer. Aí já é diferente. Não, eu quero sonhar com aquilo que eu estou pensando, entendeu? O professor, eu não planejo. Aí é da consciência. Quando alguma coisa te marca muito, geralmente, ou você fica muito preocupado, ou querendo muito, você sonha com isso. Porém, você não controla. Vamos lá para uma situação triste. Alguma coisa que aconteceu muito ruim. Quando marca você, geralmente, você sonha com isso. Por exemplo, quando você está preocupado com uma pessoa, quando você dorme, você sonha com quem? Com a pessoa, não é? Então, o que você está falando? É o controle. Tá? A gente não planeja e não controla. Sonhei, o sonho vai ser desse jeito. Tem como mudar o sonho? Como se eu estivesse andando em uma rua. Eu tenho duas ruas, da esquerda e da direita. Eu posso escolher entre as duas. Por qual eu vou? Tem pessoa que controla o sonho, professora. Como, Nicolas? Tem pessoa que faz... Professora, só para você saber que você controla o sonho. Espera aí, escuta o Nicolas, um de cada vez. Calma aí. Tem pessoa, assim, que faz aula para como controlar o seu sonho. É sério, professora. Sim, sério, né? Tem pessoa que faz isso. Eu não sou. É só você saber que você está no sonho que você começa a controlar o sonho. Tá bom. Aí, nós temos duas telas aí. A primeira tela, nós vamos falar sobre Frida. Frida, eu vou ler aqui. E isso aqui, a Wani, ela colocou aqui, ó. Que ela teve... Posso falar, Wani? Posso, né? Hã? A Wani? Ela não consegue falar? Pode, professora. Pode falar, Wani. Ela teve um sonho em que ela teve um certo... Um dia, aconteceu com ela, do ventilador quase pegar fogo, pegou fogo. E sonhando com isso. Então, é isso aí. É uma coisa que marcou ela. Ela queria sonhar com isso. Wani, fala aí para a gente. Eu acho que você consegue falar. Não consegue? Acho que dá, professora. Tá dando para ouvir? Tá, tá dando para ouvir. Fala aí para eles. Como que foi o seu sonho? Ou como que foi? Geralmente, eu sonhava coisas normais e, de repente, aconteceu alguma coisa com fogo. Aí, eu já fui assustada. Isso foi uns três dias seguidos. Foi totalmente assustador. Porque toda vez eu lembrava do fogo e tal. Ficou, pegou fogo em sapato. Por sorte, não queimou nada, assim, de importante. Só pegou um chinelo e tal. E aí, eu fiquei traumatizada. Toda vez que eu dormia, assim, estava tudo normal. De repente, aconteceu alguma coisa com fogo. O medo, né? Muito. Legal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma atividade. Vai ser bem legal. Você já tem a sua atividade aí. Então, é isso aí que ela está falando. Ela não gostaria de dormir e sonhar todos os dias. todos os dias com a mesma coisa. Então, na primeira aí, nós temos a tela de Frida Kahlo. Então, assim, ela não se considerava uma artista surrealista. Porque ela falava que não fazia nada baseado em seu sonho, em sonho inconsciente. Ela fazia todas as suas obras baseadas em sua vida. Tudo aquilo que acontecia com ela. Ela foi uma pessoa aí que sofreu muito, teve vários problemas. Passou a maior parte da vida dela. em cima de uma cama, porque ela tinha uma certa doença. Então, aí, vocês observarem aí. Eu gostaria que vocês fossem lá na página 24. Observe bem aí. Observar, gente. É olhar com atenção. Tá? A figura, ela aparece sobre a cama de Frida. É um Judas, tá? Tradicionalmente, ele é queimado nos sábados de Aleluia, na cultura católica. Todo mundo conhece, né? O Judas. Já ouviu falar disso, né? Sim ou não? Eu não. Que os católicos queimam lá no sábado de Aleluia. Não, né? Mas, então, aí, vocês ficam queimando o que ouviu. Tá? O esqueleto, ele representava... Apresentava uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria lembrança, vocês estão vendo aí o esqueleto? Da sua mortalidade. Esse aí que tá aí em cima, na primeira tela. Aí tá falando sobre o esqueleto, tá? Qual é o motivo? Ele surge bastante, bastante vezes nas obras dos artistas mexicanos. Por quê? Porque eles têm um jeito especial de lidar com a morte, tá? Eles comemoram. É diferente da nossa cultura. Então, no dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, eles festejam com eles no dia dos mortos. Preparam comidas. As preferidas, sabe? Aquelas comidas, pra relembrar. E, assim, eles relembram momentos especiais. Diferente da gente, não é mesmo? Então, eles têm uma forma de comemorar o dia dos mortos diferente do nosso. Então, como ela era uma artista mexicana, aí ela fez isso aí. Só que aí ela fala que não foi um sonho dela. A obra dela era coisas que aconteciam com ela. A realidade da vida dela. Seiam medos, frustrações, né? Então, aí, ela colocava aí. Entenderam? Então, aí, os mexicanos, eles costumam levar essa forma mais alegre, né? Essa... Sobre a morte. Então, com mais alegre que fazemos do que nós somos acostumados. Da gente, a gente não festeja o dia dos mortos. Festejamos? Não. Não. É diferente, tá? Então, geralmente, tem aí esse esqueleto em algumas obras. Tudo bem? Professora. Hum. Eu fui pesquisar porque eu fiquei bem curiosa sobre esse negócio de como controlar o sonho. E tem um grupo de pessoas que consegue controlar. É. É o que o Nicolas falou aí. Uma vez eu tentei, professora. Só que deu muito errado no sonho. Então, assim, ó. Além das artes visuais, né? Que são... E da literatura. O surrealismo, ele é adepto ao cinema. Tá? Acho que também foi adepto ao cinema. Aí, nós temos o exemplo de Salvador Dali. Né? Que foi um grande... Que fez até... Dirigiu um filme juntamente com outro ator. E lá na página 25, uma surrealista que pintava a vida real. É o que eu estou falando da Frida Kahlo. Tá? Seria ela, sim. O que você pode ler pra mim aí? A página 25. Por gentileza. Rapidinho, gente. Maria. Qual a página, professora? A página 25. Uma surrealista que pintava a vida real. Vamos falar sobre Frida. Ah, tá. Desde lá. De cima? Uhum. Eu vou ler. Posso ler? Por favor. Tá. Assim como o Noel, a pintora Frida Kahlo viviu na cidade do México e atraiu a atenção dos surrealistas. Leia o que disse Breton em 1938, ao conhecer a obra dela. Quais não foram a minha surpresa e minha alegria ao descobrir, chegando à cidade do México, que sua obra concebida e completa ignorância das razões que puderam fazer agir meus amigos e eu. Florescia com suas últimas telas em pleno surrealismo. A arte de Frida Kahlo é um laço de fita em torno de uma bomba. Pode continuar? Breton. Breton referia-se especialmente à tela o que a água me deu e que a Frida se retrata sentada em uma banheira, junto a uma série de recordações traduzidas em desenho. É um quadro muito rico em detalhes. Analise-o a seguir. Então, nós temos aí, eu coloquei ele aí pra vocês, mas na página 25 está falando tudinho sobre ele, tá? Então, esse quadro aí foi de Frida, tá? Então, ela fez. lembranças, só que ela não era, é um quadro cheio de detalhes e ela desenhava tudo aquilo que vinha à sua cabeça. São lembranças delas desde a infância, tá? Então, assim, como eu disse pra vocês, ela foi uma pessoa que sofreu muito, né? Nós vamos ler lá na outra página, que vai falar um pouquinho sobre a vida dela. Então, tudo aquilo, lembranças, né? Então, eram cheios de detalhes de pesadelo, né? Vivido por ela. Medos, coisas ruins. Então, ela coloca aí. Nós temos aí uma veia retorcida, sai do ralo e derrama sangue na água. Depois, nós temos um desfile de inseto, uma cobra e uma bailarina sobre a corda bamba. Quando criança, ela gostava de coletar insetos e plantas raras. Depois, pesquisava sobre eles e os analisava no microscópio. Os pés aparecem duplicados pelo reflexo da água. O dedão do pé direito aparece machucado. Frida Pérez quer amputar os dedos dos pés e depois parte da perna na vida real. O prédio de Pérez Estátil, sendo derretido pelo vulcão Popocatete, ícones estudantense e mexicano, respectivamente, representam o período em que a artista vivia nos Estados Unidos, mas sentia muita falta da sua terra natal. A figura do esqueleto. Lembram que eu disse que sempre vai ter aí? Em relação aos mexicanos. Muito presente na cultura mexicana. É uma lembrança de que todos morreremos um dia. Então, é isso que ele significa aí. Frida aparece com um pernel longo gigante sobre sua cabeça. Um traje típico dos nativos mexicanos. Eles eram muito usados por Frida em seu dia a dia. A artista chegou a ser capa de revista da moda francesa. Por conta da sua maneira muito particular de se mentir. Então, tudo aquilo, lembrando a Sabela. Interessante, né? Aí nós temos Frida Kahlo. Frida, entretanto, nunca se considerou surrealista. Olha o que ela disse. Pensaram que eu era uma surrealista, mas eu não era. Nunca pintei sonhos, pintava minha própria realidade. Eu vou pedir para a Vitória ler para mim. Pode ler para mim, Vitória? Um slide? É a professora. Vitória Souza. Por que a gente lê? Tá, tá. Frida Kahlo. Filha do pai alemão e da mãe mexicana. Frida teve poliometrite quando criança. Quando criança é como sequela ou uma deformação permanente na perna. Aos 17 anos, sofreu um grave acidente de trânsito, no qual uma barra de ferro atravessou o seu corpo, provocando uma série de fraturas. A coluna de Frida jamais se recuperou e ela teve que passar por várias cirurgias ao longo da vida e usar coletes de gizca, aço e couro para tentar conter as dores. Especialmente após o acidente, a artista passava longos períodos deitada na cama, o que acabou motivando o seu trabalho artístico como pintora. Então aí o que ela fazia, né? Enquanto ela estava parte da vida dela na cama, ela começou a pintar. Então por isso que é tão surreal, surrealista, né? As pinturas dela. Mas ela simplesmente só pintava aquilo que ela vivia. A obra de Frida é uma espécie de autobiografia visual. Ela conta sua história por meio da arte, expressando o que sentia e vivia a cada momento da sua trajetória. Para isso, o formato escolhido era o autorretrato, executado na maior parte das vezes em telas de pequenas dimensões. Aí nós temos, aqui na página 26, ela mostra aí uma parte do diário dela. Ela começou a escrever em 1942, aos 35 anos, e acreditava que se fez até o ano da sua morte, em 1954. Então ela moviu aí com 47 anos, mais ou menos, né? Ela, nesse caderno, registrava os acontecimentos do seu dia a dia e refletia sobre o aspecto da sua infância e adolescência. Fazia isso por escrito, mas também por meio de desenho e pintura, que se transformariam depois em algumas das suas telas. Hoje, esse diário é um importante documento para entender melhor a vida e a obra da artista. Então, essa daí. Aí, se a gente entrar lá, nós vamos ver algumas partes desse diário. Então, ela morreu bem jovem. Ela morreu 47 anos, gente. Muito jovem. Ok? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Vocês ficaram tão quietinhos. É para entender melhor, professora. Mas conseguiram captar aí? Sim. É uma matéria boa essa daí para a gente fazer, né? Especialmente foi o mais que eu gostei, particularmente. Muito legal, surrealismo. Após ter estudado um pouco a respeito do Manifesto do Surrealismo e da Vida e Obra de Frida Kahlo, vocês irão fazer a primeira atividade aí. A partir dos seus medos, sonhos e angústias, elabora um texto surrealista em forma de poema. Tá? Então, você vai aí colocar os seus medos, sonhos, angústias e vocês vão fazer para mim aí. Guilherme. Professora. Nós fizemos até carta, Guilherme. Ah, pode parar. Tá? Professora. Então, assim, é um poema. Gente, poema... Oi, desculpa, Nicolas. Quantasinhas? O poema tem que ser grande ou pequeno? Não, é isso que eu ia falar. Não, não precisa ser grande. Então, vocês vão colocar aí. Como ela fazia? Ela fazia lá o seu desenho de uma forma com algum significado. Então, vocês vão colocar aí. Por exemplo, a Wani, ela disse para a gente que ela ficou um certo tempo com medo do quê? Vamos ver quem estava prestando atenção aí. De fogo? De fogo. Parabéns. É isso aí. Então, ela vai fazer alguma coisa relacionada a isso. Seus sonhos, suas angústias. Vocês vão fazer um texto para mim. No caderno. Não precisa ser muito. É o que vocês sentirem. Eu nunca dou para vocês. Claro que vocês não vão fazer uma linha, né, gente? Não é frase. É um poema. Que eu gostaria que vocês fizessem para mim. Ok? É pro... Eu não quero ler. Manda para mim só depois para eu ver. Não tem problema. Aí, depois que vocês fizerem essa atividade, nós vamos fazer aquela que eu pedi para vocês tirarem lá. Então, assim, o que vocês irão fazer nessa folha aqui? Presta atenção, porque aí quem já for terminando o poema já passa para essa parte. Pode ser? Tá. Ó. Então, aqui. Na verdade, tem que ser dividido assim. Entre eu, Bruno, Gabriel e a Vitória. E cada um ia desenhar uma parte do corpo aqui, tá? Mas nada a ver com o corpo em si, né? Uma coisa sobre o real. Uma coisa que não existe. Então, como vocês não estão juntos... E aí, por que eu dobrar? Porque aí eu ia fazer, ia dobrar, e a Vitória não ia ver. Vitória ia fazer a outra parte também. Não ia. Ia esconder de mim. Do Gabriel. O Gabriel ia lá e fazia a outra parte. Gabriel esconderia e, assim, Bruno. Entenderam? Mas como vocês estão aí, então vocês irão fazer. Vocês irão... Pensa aí. O que eu posso colocar como perna e pés? Aí vocês vão desenhar. Lá na página 20... Eu até esqueci de falar. Na página 24, nós temos lá um exemplo. O quadro cabra delicado. Olhem lá para vocês verem. Eu estou me perguntando até agora, professora. Como que o cara conseguiu fazer isso? Então, mas aí é o imaginado. A frase foi uma fala. Eles foram falando. Igual vocês fizeram atividade passada. Lembra que vocês falaram um monte de palavras? E vocês não formaram o desenho? Então, aí ele pegou e fez. Foi a mesma coisa lá. O automatismo, né? Não, automático. Pensei nas palavras e fui fazendo. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão pensar e vão desenhar aí para mim. Tá bom? Vou dar aí para vocês fazerem as duas atividades. Agora nós estamos aí oito e dez. Vou dar até oito e meia. Para passarmos para outra. Muito rápido com vocês. É tudo rápido. Tudo bem, Luciano? Não entendi muito bem isso aí, irmão. O que você não entendeu, Bruno? Pode falar. Vamos fazer o poema? Isso. Bruno, você vai fazer poemas com palavras do seu interior. Coisas suas. Pode colocar. Lembra lá, surreal não tem nada a ver? Vamos pôr assim. Informa algo. Você vai falar. Utilizando aí. O que você vai usar? Seus medos. Medo de fogo. Coloca alguma coisa. Os sonhos. O que você quer. As suas angústias. Entendeu? Aí você vai formar o texto aí. Nada a ver. Professor, eu terminei. Tá bom. Daqui a pouco vai fazendo o desenho. Mas depois, se você quiser ler, Nicolás. É claro. Que sim. Tudo bem, Júlia da Silva. Você vai ler. Calma. Não precisa? Tá mandando mensagem aqui que ela quer ler. Vitória também. Ai, Vitória. Calma, Vitória. Você vai ler. Até a Maria Luíza. Maria Luíza, você vai ler. Calma. Não, não precisa colar não. Tá, Júlia Barbosa? Tira a foto pra eu ver. 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 Obrigado. 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 Carles, depois eu vou ver, tá? Recebi já. Obrigada. Professora, tem como a senhora voltar na pauta? Acabei de perceber que eu não copiei. Quem? Guilherme, Miguel. Ah, não é Guilherme, Miguel. Falar em situação. 23 pontos, amigos. Tô louco, professora. Aí a senhora reprova o moleque, né professora? Eu concordo com a penalidade, professora. Professora. Oi, Manu. Eu ouvi dizer que esse ano nenhuma escola ia poder repetir o aluno, é verdade isso? Não saber. Quer dizer que eu posso tirar nota baixa, eu passo? Eu sei de qualquer aluno, hein? Aluno que tira nota baixa passa? Professora, já que a gente não... É, o que a Ana Júlia tá falando, eu também ouvi... Ela perguntou, ela perguntou. Eu ouvi dizer que falaram isso. Eu ouvi dizer que falaram isso. Eu também ouvi, professora, eu também ouvi. Gente... Eu ouvi da Ana Júlia. Gente, eu não saber. Ah, tá. Foi a Bia que me respondeu. É que a minha avó, ela é professora. Agora, aqui no carrossel tá a presença e as avaliações que valem. Pelo carrossel eu sei responder. Que lindo que ficou o seu, Guilherme Miguel. Amei o seu poema. Parabéns. Eu também. Achei bastante bonito o poema dele, professora. Oi, Miguel. Guilherme Miguel. Eu falei poema de quatro linhas. Mas muito bonito, eu gostei. Depois você vai ler, tá? Ju, por que que você desligou a sua câmera? Júlia... 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 Ramires... Caio... Nicolas... O que é, professora? Eu falei a explicação... Professora... Ah, tá, Caio. Professor, eu tô olhando a câmera do Luiz. Acho que o Luiz tá bugado, professora. Não acreditava, Nicolas Não estou vendo a sua Professora, eu dei minha explicação Lembra, professora? Professora, eu estava olhando uma imagem No Google, para como fazer um terno Oh, Luiz Luiz é gamer Foi, pô Conseguiram, gente? Falta cinco minutos Já estou recebendo alguns poemas Aqui, eu gostaria que vocês lessem Porque está legal Está mesmo Ah, Nicolas Professora, eu não quero me engabar não Mas sabia que eu fui a primeira A ver o poema do Guilherme, professora? Parabéns, Vitória Gostei Viu? Um, vocês conseguem? Um, tá bom? Obrigado.